Agora a gente vai conferir a entrevista com o prefeito Maicon Queiroz, que é de Paranaíba, faz parte da Costa Leste, que também participou da reunião com o governador Reinaldo Azambuja. Nesta feira aconteceu aqui em Três Lagoas a reunião com os prefeitos da Costa Leste. O que se fez presente aqui é o prefeito Maicon de Paranaíba. Prefeito, qual que é a importância de se participar de uma reunião com o governador para levar benefícios justamente para o nosso município de Paranaíba? Bom dia a todos os amigos da TV Cultura, TVC, também falo em nome dos ouvintes da Rádio Cultura FM, os internautas que estão aqui nos acompanhando. É muito importante hoje esse passo para Paranaíba. É um marco histórico a presença de um prefeito com uma nova equipe e a visita de um governador aqui na região, na cidade de Três Lagoas. E nós temos assistidos por ele, porque Paranaíba tem muitas demandas. Nós viemos trazer aqui a demanda do recapiamento. Paranaíba hoje conta com 80% do nosso município urbano asfaltado, mas tem 20% que ainda não tem asfalto. Mas nós vamos fazer tudo com recursos próprios. Nós temos a nossa conta bancária, graças a Deus. Já temos o projeto de asfaltar todo o nosso município. As ruas que faltam com recursos próprios. Mas como os 80% asfaltados, a demanda é muito grande do recapi. O recapi se deu o quê? Do asfalto quente, porque o asfalto tem muitos anos de existências. Paranaíba é a segunda cidade mais antiga de Mato Grosso do Sul, só perdendo para Corumbá. Então, o nosso asfalto hoje está todo deteriorado. E o governador com o governo presente é muito importante nesse momento, porque através do secretário de obras, Eduardo Ridel, nós podemos mudar essa história das ruas de Paraná. Já que Paranaíba pode ser, se Deus quiser, futuramente, uma estância turística. E do jeito que está hoje, que é o nosso sonho. Mas como está hoje com o asfalto feio, o comércio ali meio que desacreditado no momento de pandemia, é ruim. Então, viemos trazer essa demanda para o governador. Será um investimento nosso, nas nossas ruas, no nosso aumento de maquinário de mais de 10 milhões de reais, que Paranaíba hoje vai lançar. Lançamos o maior pacote de obras. Agora, com a ajuda do governo do Estado, se Deus quiser, no meio do ano que vem, a nossa cidade, com as ruas recapiadas de asfalto quente, com as obras nossas próprias, ela vai ser uma cidade totalmente diferente de como a gente pegou. Agora, prefeito, a MS 284, se eu me corrijo se eu estiver enganado, também está em pauta aí para terminar essa pavimentação? Tem uma demanda muito grande lá, que é a região da Ponte do Guilhermão, tão famosa. É a região que liga Mato Grosso do Sul ao Goiás. É um sonho de todo mundo, todo pecuarista. É uma obra muito interessante, não só para Paranaíba, mas para o Estado de Mato Grosso do Sul. É a ligação de um Estado a outro. Uma obra de 46 quilômetros de distância, que gira em torno de 82 milhões de reais. Que o secretário Eduardo Rídeo, junto com o governador Reinaldo Zambuja, fez questão de colocar na pauta para nosso diálogo e o nosso papo de hoje. E nós também trouxemos essa demanda, não o Recape Urbano, como também a ligação de Mato Grosso do Sul com o Goiás. Já que Paranaíba é uma cidade histórica, uma cidade pecuarista, que o campo da soja, da cana-de-açúcar que já entrou no município, a soja está vindo, vai mudar toda aquela região e vai ser útil. Hoje, se você está em Paranaíba e você quer ir para Goiânia ou Brasília, se tiver essa rodovia indo ali pelo Goiás, pela Ponte do Guilhermão, você economiza 100 quilômetros para ir em Goiânia do que ir por Intumbiara ou ir pela Lagoa Santa. Então, assim, vai ser muito importante. Uma obra que foi prometida por ex-governadores, é uma obra que nós sonhamos com ela há mais de 20 anos, que ela foi colocada no palanque, nos palanques passados, mas ela nunca aconteceu. Então, agora, com a força do Eduardo Rídeo, braço direito do governador Reinaldo Zambuja, a gente acha que isso pode acontecer e virar realidade. Do recapeamento, já está certo. Graças ao governador, ao nosso parceiro Sérgio de Paula e ao Eduardo Rídeo, principalmente, o dinheiro, o recurso para o recape, um montante de mais de 10 milhões de reais, esse, se Deus quiser, nós vamos selar daqui a pouco aqui em Três Lagoas.